Olá futuros policiais de Minas Gerais, venho aqui trazer vocês como que sua banca, ou seja, a banca vai fazer a sua prova, ou seja, a própria Polícia Militar vem cobrando acentuação gráfica, crase, nas suas provas, tá? Então assiste o vídeo aqui até o final, que você vai pegar todos os macetinhos e como ela já cobrou, e só a questão da sua banca, tá? Tá? Questão número 1 agora, ó, questão número 1 caiu lá na Polícia Militar de Minas Gerais para auxiliar de comunicações, aqui teremos prova, soldado, auxiliar, sargento, tudo feito pela banca que vai fazer a sua prova, tá? Ó, essa número 1 aqui pediu o quê? Assinal alternativa em que todas as palavras acentuadas no seguinte trecho recebem o acento pela mesma regra, ou seja, quer que todas recebem apenas pela mesma regra. E se eu não sei a regra na nossa prova? O que é que eu vou fazer? Primeiro, o macetinho que eu vou te dar, o acento para estar na mesma regra, isso aqui é uma questão que cai bastante aí, tá? E não só nessa banca, com várias bancas, sempre é disso, te dar várias palavras acentuadas e perguntam se está na mesma regra. Você vai olhar aqui, o acento está na mesma sílaba, você vai contar a sílaba de trás e da frente. Por exemplo, se o primeiro acento estiver na última sílaba, então todos sentem na última sílaba para ser a mesma regra. Se estiver na penúltima sílaba, todos sentem na penúltima sílaba. Isso que a gente vai fazer aqui. Outro macete, você tem que olhar também. Se uma das palavras tiver de tongo, todas sentem de tongo, pode estar na mesma regra, tá? Isso eu vou olhar aqui, vamos lá. Saudável e evidências. Tá vendo que já está marcada as palavrinhas aí, ó? Se não é saudável, então acento aí. Nem prudente apostar na loucura geral, imaginando-se em plena sanidade. Há evidências. Evidências e saudável, está na mesma regra? Onde que está o acento de evidências? Evidências. Ó, evidências terminou de tongo. Saudável tem de tongo no final? Não, ele não terminou de tongo. Então não está na mesma regra, tá? B. Domínio e monopólio. Tá? Domínio e monopólio. Domínio terminou de tongo? Sim. Monopólio terminou de tongo? Sim. Contingências terminou de tongo? Sim. Ó, bívia. Terminou de tongo? Sim. Então, está na mesma regra. Nossa, o barulho tinha a letra B. Viu como é que é fácil? Sem saber as regras de acentuação? Vamos olhar na letra C aqui, ó. Então até agora todas estão, mas pelo método. Está na terceira sílaba de trás da frente. Do, to, me. Então o método já não está igual a alguém. Então já não é a mesma regra de acentuação. E a letra D. Está o estado de excepcionalidade deságua. Ó, deságua. Veja só o água terminou de tongo aí, tá vendo? Na poliferação terminou de tongo? Então tá. Legislativa, causística, terminou de tongo? Não. Tem acento? Tem. Falou todas as palavras que tiver acento tem que estar na mesma regra. Não tem T? Aqui não está, tá? Esse que é o seu macete que você aceita dessa prova. Se tem de tongo, todos tem que ter. Se tiver acento, todas tem que ter no mesmo local. Por isso que nós trabalhamos aqui a letra B. Viu como não é tão difícil se acertar as questões? Vamos lá. Mais uma aqui. Agora foi para tenente. Segundo tenente da polícia de Minas Gerais. Ó, prova de 2019. Bem recente, ó. Em relação às sequências de palavras apresentadas nas opções abaixo, marque alternativa em que todos os vocábulos estão grafados conforme as normas do novo acordo ortográfico em vigor, desde 29 de nove de 2008. Ou seja, tem que saber que todas as palavras estão acertuadas corretamente. Vamos lá. Vamos lá que não é essa letra A. Olha lá. Tá boa. Tá certo. Lampião. Também tá certo. Candeiro. Tá certo. Mas agora o novo acordo ortográfico, você não acentua mais palavras terminadas com duas vogais iguais. O abençoo já não tem esse acento mais. Então, já eliminamos ela. Vamos lá. Letra B. Letra B. Assembleia. Ó, tem um ditongo aberto. I, A. Toda a polícia de ditongo. Eu. Oi. Essas coisas não são mais acentuadas. Terminou nesses ditongo abertos, não são mais acentuadas no final. Tá? Então, a letra B também está errada. E a letra C. Ó, a letra C. Míngua. Tá certo. Tá certo. Não tem acento. Microondas. Tá vendo as duas vogais iguais aí? Já não tem acento mais. A outra aprendizagem. Tá certo. Tá vendo? Terminou o alto com a vogal e começou a segunda palavra com a vogal. Você coloca o ifem. Tá certinho. E coeducação. Ó, coeducação. Já não tem mais esse ifem. Por que que não tem esse ifem no coeducação? Porque se começar com o sufixo co ou ré, já não tem mais esse ifem mais, tá? Lembra aí. Vai marcando seu quadrinho aí. Co e ré. Já não é mais sufixo, então. Então, não tem mais. É tudo junto, tá? Por isso que eu errei na letra C. E a letra D. Vamos lá. Na letra D temos irmamente. Certinho. Aracnoide. Nem tem acento. Tá certinho. Retocar. Tá certinho. Microradiologia. Também tá certinho. Tá tudo certinho, tá? Então, já te mostrei os erros de cada uma delas. Que foi a nossa segunda questão. Vamos agora para a terceira questão. Olha lá. PM agora de 2017. Também caiu acentuação. Tá vendo? Cada provinha da polícia para soldados sempre vai ter uma questão de acentuação. E por que é importante fazer provas anteriores? Porque você sabe o que vai cair na sua prova. Você já sabe na sua prova. Vai ter uma questão de acentuação ou de crase, tá? Pelo menos uma questão. Então, você tem que saber essa questão. E vamos acertá-la agora, ó. Indique nos grupos de palavras destacadas a alternativa incorreta contra acentuação. Agora sei. Você vai ter aqui três certas e uma incorreta. Então, vamos localizar a incorreta? Vamos lá. Polícia libera refém em ônibus. Jornal Brasil Online. Polícia tá certo? Sim. Tá acentuado direitinho. Refém tá certo. E o ônibus também tem esse acento. Então, tá tudo certinho. B. O que será que será? O que será que será? Tá certo. Será tem acento. Então, tá certinho. Vamos lá. Entra C. Ideia já não é mais acentuada. Tá vendo? Se tiver assim. Eu falei lá. Já falei na outra questão. Tinha na ia. Eu. Oi. Essas coisas já não é mais acentuada. Lembrando também. Quando eu estiver na penúltima sílaba ou ditongo, também não vai ser acentuado. Ditongos abertos na penúltima sílaba não é mais acentuado. Ei. Oi. Ia. Essas coisas. Tá? Então, a letra C que tá errada. A letra D que tá incorreta. E a letra D. A Serra do Cipó é o local onde há, tá certo, maior biodiversidade pro quilômetro quadrado do mundo. Ou seja, vai anotando esses erros que eu tô te falando. Por quê? Bancas adoram repetir. Não é porque seja o concurso da polícia que não faz tanto concurso, só faz concurso pra prova polícia, que ela não vai repetir a questão, não. É o mesmo professor fazendo as provas todo ano. E o professor gosta de repetir as mesmas pegadinhas. Por que a banca faz? Por que que tá errando muito? Ela repete, tá gente? Esse é o segredo. Tá? Isso aqui vai cair. Vai anotando esses erros. Você vai encontrar a nossa prova. Depois da próxima, você volta aqui e comenta aqui embaixo, vai ver se eu não acertei. E agora volta pra 2015, soldado da polícia militar. Agora pra soldado mesmo, ó. Assinar a alternativa correta quanto ao uso de crase. Agora eu peguei uma de crase, ó. Tá vendo que eu peguei cada questão diferente, tópico, assim, que a banca gosta de cobrar? Uma com a de acentuação, outras com a palavra ter sido errada. Agora de crase, ó. A palestra será proferida a homem ou a mulher. O erro aqui nem na crase é. O erro aqui que existe a homem. Tá, você pode falar aí que tem linguagem neutra, que esse homem pode, ele se falar que ele é mulher. Tá, mas na linguagem oficial que ele tá pedindo aqui, a gente vai estudar pra concurso. Homem ainda é masculino. Você tem que usar o artigo O até que ele, se um dia for mudar a língua portuguesa. Por enquanto não mudou. Então, o homem. Não pode ser a homem. Então, por isso a letra tá errada. Letra B. Chegaram a casa. Ó a pegadinha aqui. Pegadinha. Casa. Se for no sentido de lar, não tem a crase, tá? Se não for, se for no sentido de construção, a construção, casa, as paredes, tudo no celular, aí vai ter, pode ter a crase, tá? Então, a letra B aqui também está errada pra dar crase. E a letra C. A prova foi escrita a lápis. Qual que é a regra de partir da crase? Que a palavra, depois do A, seja feminina. Você já comprou um A lápis no supermercado? Não. Lápis é masculino. Tá vendo? Com a mesma pegadinha da letra A com a letra C. Colocou uma palavra masculina, mas porém colocou um artigo feminino. Isso a banca gosta de comprar. Ela repete a mesma coisa e vai continuar repetindo isso nas suas provas, tá? Então, o que? Não vai ter crase que lápis é masculino. Letra B. A mulher fica elegante com calçados a Luiz. Mas já deu. Luiz não é masculino? Como é que tem crase? Tá. Esse Luiz não é o Luiz, o homem Luiz, tá? É a moda Luiz. A marca Luiz. Marca é feminino. A moda Luiz é feminino. A mulher fica elegante com calçados a moda Luiz. Que é décimo quinto? A mulher fica elegante com calçados da marca Luiz. Ou seja, tá? Tem uma moda aí, a moda Luiz, embutido aí que você não tá lendo. A marca Luiz tá embutido e você não tá lendo. Essa foi a pegadinha da banca. Tá vendo? Muito difícil. Geralmente, banca, vocês falam que é difícil. O FCC, o Almo CESP. Não coloca uma coisa dessa, tá? É uma crase lá bem mais fácil de fazer. Aqui, uma super pegadinha. Muitas pessoas erraram essa questão porque achou que Luiz é masculino e não marcaram. Preferiam colocar a crase lá na crase. A maioria das pessoas marcaram a letra B. Porém, o gabarito é a letra D. Se você quer mais questões para o concurso de soldado da Polícia Militar, vou deixar o link aqui embaixo de todos os meus vídeos. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu fiz dessa banca. Farei português de todas elas e tentarei pegar também de outras matérias. Se você quer completar esse estudo, pegue o vídeo que eu fiz para o concurso do IBGE. Aqui tem uma playlist. Vai lá na playlist. Só de português. Porque eu detalhei português para português. Fiz lá vídeos de concordância verbal, de crase. Todo português vai caindo com a coisa da Polícia ao mesmo IBGE. Porém, eu gravarei vídeos novos aqui também. Caso você não quiser esperar, né? Quiser vídeo agora, vá lá no IBGE e já está o português todo lá. Se não quiser esperar mais um pouquinho, eu vou gravar aqui com questões da banca do seu concurso. Não encontrei muitas questões de acentuação, não. Só foram essas. Porém, eu vou continuar procurando. Essa questão que eu encontrei, quer dizer que por menos uma questão vai estar na sua prova. E se a gente fazer esse monte de questões, a gente vai descobrir qual matéria... Eu vou pegar top por top. Para a gente descobrir qual matéria que mais tem caído. Qual que ela cobra mais de português na hora dessa prova, tá? Então, fique aqui comigo no canal. Se inscreva logo. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu joinha. E até o próximo vídeo.